Fala o nome e tudo mais? Oi, meu nome é Tássia. Estou aqui na Club Spide desde quinta-feira. Estou achando um evento bastante interessante. Tem bastante coisa para fazer. Bastante novidades na apresentada. As palestras também estão bem legais. Acho que poderia estar melhorada nas palestras, mas estão bem interessantes. Ainda não participo de nenhuma oficina. Quero ver você participar. É isso. Está bem legal.